Sabes, é assim, Maçango. Presta bem atenção. Tá vendo? Eu outro dia vou ouvir falar de Fred Josia. Fred Josia é um grande homem de Deus. Vou falar até quando ele vai se converter. Aquele é grande pastor. Fred Josia é um pastor. Vai terminar pastor. O PCA. O PCA. Vai terminar pastor. Vai terminar pastor. Vou falar até dias. Eu vou te explicar porquê. Maçango, é assim. O meu PCA. O teu PCA. Vai terminar pastor. O Fred Josia. O Fred Josia. O Fred Josia é um grande pastor. Grande homem de Deus. Vai pegar. Fred Josia. Você não brinca com o Fred Josia. Na igreja é isso. Fred Josia. Fred Josia é um grande pastor. Grande pasta. Deus tem projeto com aquele homem. Mas quando vai acontecer isso? Ah, então o EIT. Isso eu vou falar com ele. Não. Isso é coisa pessoal dele. Eu só estou a falar isso por causa daquilo que Deus está me a mostrar. Sabes, Maçango, é assim. O que Deus revelou, Vocês só vão ver acontecer. Eu não estou aqui a querer limpar ou escovar alguém. Não tenho isso. Você pode notar todas as minhas abordagens. Não tenho nada a ver com abordar ou agradar alguém. Eu trago o que Deus está me a trazer. Falou que o PCA vai ser pastor neste ano. Vai criar a própria igreja? Ou estará sobre um são de um outro homem de Deus? Não, ele vai começar debaixo do ministério. Sim, ele vai começar debaixo do ministério. É uma pessoa que neste ano Deus vai incomodar muito o chamado que Deus colocou nele. Porque não é porque vai ser, porque vão lhe dar. Ele já tem esse dom, já carrega essa graça. E isso não vai interferir no trabalho que tem feito? Não, não, não. Continuar com os bifes? Não, não, não. Há um problema que nós não percebemos como cristão. Ser cristão não significa que não pode se interter. Só que o interterimento não pode ferir aquilo que é a vontade de Deus na vida da pessoa. Sim, então é mais ou menos esse ponto.